Organizadores de grandes eventos, como shows e até jogos de futebol, terão de oferecer água potável e gratuita. A determinação da Secretaria Nacional do Consumidor foi publicada nesta terça e chega em um momento em que várias regiões do país sofrem com os efeitos da seca e do calor. Com essa decisão, produtores de eventos terão de permitir a entrada de garrafa com água para uso pessoal, disponibilizar bebedouros ou distribuir água. Mas vale avisar que a organização de eventos poderá restringir garrafas de algum material específico por questões de segurança. Uma das sugestões citadas pela portaria é a instalação de ilhas de hidratação de fácil acesso ao público, mas sem cobrar a mais por isso. Essas regras do governo federal valem até o fim deste ano e podem ser prorrogadas. Na prática, a portaria repete uma decisão tomada pelo governo federal no ano passado, após a morte por exaustão térmica de uma jovem durante o show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro. Acesse nosso site para mais detalhes sobre essas regras e siga a gente no WhatsApp para receber em primeira mão notícias relevantes para o seu dia. Até a próxima!